Os rubro-negras, isso aqui é Flamengo, alô antenado, alô antenada, estamos aqui com o nosso querido David Sharp, né, nos canais Paparazzo Rubro Negro e Antenados na Jogada, você tá acompanhando aqui, o pessoal gosta de brincar, uma live gravada, não, não é uma live gravada, é um vídeo, né, que no canal Paparazzo Rubro Negro vai no modo estreia e no canal do Antenados na Jogada, eu não sei o que ele vai fazer, mas de qualquer forma, a gente tá postando pela manhã, bom dia, bom dia também ao meu amigo David Sharp, Antenado na Jogada, muita coisa pra gente falar aqui, o Flamengo abandonou o brasileiro, o Flamengo perto de contratar o Ender, o Flamengo não consegue a contratação do Claudinho, tá muito perto da gente poder já falar isso em definitivo, que o Claudinho não vem, até porque marcou aquele golaço, eu já falei sobre isso ontem, e hoje, dia de semifinal, tivemos ontem o Corinthians vencendo por 2x1 o São Paulo, abre uma vantagem mínima, né, contra o São Paulo, e podemos ter uma revanche, né, uma final Flamengo e Corinthians, e tudo depende do Flamengo ter uma boa partida já de estreia, de entrada, na semifinal hoje, contra o Grêmio lá no Sul, o Flamengo precisa começar com o pé direito esse jogo, um jogo que ele entra sem Gerson, a gente vai falar sobre isso, e qual é a posição do Gerson hoje, né, muita coisa pra gente falar, é, o Flamengo aí, que continua atrás aí de contratar o Ender, que é mais, mais um Coringa, talvez, o Ender hoje eu acho que posso dizer que é mais Coringa do que o Gerson, o Gerson hoje, no meu entender, vai falar sobre isso, é meia, então a gente tem muita coisa pra falar, né, então, bom dia então meu amigo David Sharp, bom dia Paparazzo Rubro Negro, opa, e aí Antenado, e aí Paparazzo, beleza, aqui é o David Sharp, do canal Antenados na Jogada, a mídia independente mais imparcial do Brasil, e muito amiga, mídia muito amiga, do meu querido Paparazzo Rubro Negro, seja muito bem-vindo a você que... E dos treinadores, e dos treinadores. Principalmente, principalmente, se bem que do Dorival Júnior, esse sim, eu sou, dá pra dizer, amigo, assim, né, porque eu tenho um respeito muito grande por ele e vice-versa, né, o Dorival Júnior, o cara, sobra demais, cada dia sou mais fã dele, e ontem, cara, de novo, ontem de novo, impressionante como o Dorival, cara, ele conseguiu, com um time inferior ao Corinthians, ele conseguiu, na Nelquímica Arena, na casa do adversário, no primeiro tempo, controlar o jogo, ser superior, o Corinthians que tinha obrigação, assim como foi no ano passado, na Copa do Brasil, na final, o Corinthians tinha obrigação de... ir pra cima, não conseguiu chutar uma bola no gol, praticamente, só o Renato Augusto tirando coelhos da cartola, Dorival Júnior com o time inferior conseguindo fazer quase que milagres lá com o time do São Paulo, realmente fera demais o Dorival Júnior, mas sejam todos muito bem-vindos, estamos aí com o Paparazzo Rubro Negro pra trocar essa ideia sobre Flamengo, né, que hoje tem, hoje tem, hoje é vez do Malvadão, Malvadão e Grêmio duelam, Grêmio e Flamengo, lá na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, e a expectativa é de um Flamengo diferente, não é, Papa? Pela questão toda aí do... de ser uma Copa, de ser uma decisão, de ser um jogo grande, não vai... O jogo que eles escolhem, né? Pois é, não vai ser um time apático como a gente viu, como a gente tem visto, né, eventualmente aí, ainda mais em jogos, digamos assim, menores, menos atrativos, menos interessantes pra ele. Isso, Papa? Então, eu acho que o Flamengo hoje consegue pelo menos um empate lá, eu acho que pode conseguir até uma vitória, vale lembrar que o Renato Gaúcho tá engasgado com o Flamengo, né, há muito tempo, teve a vitória de 3x0 no Maracanã recente agora, já tivemos aí alguns jogos aí importantes, vitórias importantes do Flamengo contra o Grêmio, e ainda aquele 5, né, o Flamengo ainda por cima depois ganha o Brasileiro e ganha lá aquele jogo do Gabigol, né, fazendo a brincadeira lá com os torcedores, o Gabigol é aquele jeito dele irreverente, né, aquele jeito dele provocador, mas isso é Gabigol. Então, eu tô muito... tô numa expectativa grande que o Flamengo escolha esse jogo hoje, que os jogadores escolham esse jogo hoje, e o Flamengo possa sair com uma vitória, ou na pior das hipóteses, um empate que traz a decisão pro Maracanã aí aberta. Bem, eu gostaria de falar sobre aquela questão, pra gente já daqui a pouco falar sobre o provável time e tudo mais, a gente falar sobre a questão do Marcos Braz, né, que você fez uma pergunta pra ele na apresentação do Alan, que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Vamos escutar aqui, vou colocar aqui pra galera, vamos escutar. Boa tarde, Marcos, boa tarde. Bruno, eu queria pedir pra vocês comentarem sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, porque é uma situação atípica, não só por ser o Botafogo, mas pela distância, de 10 pontos, e ano passado, você mesmo, Marcos, já tinha me dito, todo mundo sabe que o Flamengo optou pelas Copas, na situação... Agora são 12, né? Tava mais próximo e a distância pro Palmeiras era muito grande. Queria saber o posicionamento de vocês, analisar o momento do Campeonato Brasileiro e o posicionamento do Flamengo, a partir de agora, estando nas três competições. A gente só tem que ver quando é que eu falei que... ou quando eu dei a entender que a gente iria dar uma preferência pras Copas, né? Se a gente tá... é, mas aí tem que ver as condições lá, setembro, no começo de setembro ou no final de setembro? Enfim, mas isso aí eu vou... deixa eu responder, senão eu vou perder um pouquinho da concentração. A situação é um pouco diferente, Flamengo é o segundo colocado, lógico, estamos a 10 pontos atrás, a gente queria estar mais próximo, mas eu acho que tem quantas rodadas são? Não, não, estamos com 14 rodadas, só estão 24 rodadas. Mas ainda tem muito campeonato, a gente vai lutar aí para... até o final, para que a gente possa... para que a gente possa vir atrás do título. Não foi a primeira vez que o Flamengo conseguiu reverter 10 pontos, né? Eu, por acaso, eu tive a felicidade e a oportunidade de reverter duas vezes. Uma foi em 2009, eu era vice-presidente de futebol, o Palmeiras botou 13 pontos. E a outra oportunidade foi em 2020, em que o São Paulo botou 11 pontos. É o que eu gostaria, é evidente que não eu gostaria, eu queria estar ali junto com o Botafogo ou na frente do Botafogo, queria estar com 10 na frente do Botafogo. Mas, não foi possível até o momento, mas respondendo a tua pergunta, Flamengo está vivo nas três competições e a gente vai atrás das três competições. E aí, dá para ir nas três competições ou para isso teria que trazer mais essas duas contratações que eles estão tentando, David? Eu acho que passa primeiro pela questão da postura, né? É uma brincadeira. O cara que é o vice-presidente de futebol do Flamengo fala isso, ainda perguntou, ah, foi em setembro, no começo de setembro, no final de setembro que eu falei isso. O que é que importa, né? Nesse momento, mais uma... O Papa, o Flamengo não lidera uma rodada de brasileiro desde 2020. Na verdade, era 21, mas era o brasileiro de 2020 que foi campeão. Naquela situação ainda, perdendo para o São Paulo lá. Ou seja, o Flamengo, cara, com o elenco que tem, com o investimento bilionário que tem, pelo amor de Deus, era obrigação, obrigação estar ali disputando cabeça a cabeça, se não líder disparado. Cara, eu considero que o Flamengo... O Master City foi campeão da Tríplice-Coroa? Eu considero que o Flamengo brigou nos dois últimos anos, contra o Atlético, contra o Palmeiras até certo ponto, até o momento das Copas. Só que essa questão, o Flamengo tem sido sempre o time que continua... Sempre não, mas, por exemplo, em 2021, o Flamengo ficou na Libertadores e foi para a final da Libertadores e tinha o Brasileiro. E a Copa do Brasil foi eliminada para o Atlético Paranaense por 3x0, mas também chegou longe. Então, o Flamengo sempre brigando em três frentes, cara. Então, em 2021 e 2022. Então, eu entendo que brigou, sim, até certo ponto. Tanto é aquele jogo que, se não me engano, a gente foi contra o Fluminense, que a gente foi muito prejudicado. A arbitragem prejudicou o Flamengo no Brasil do ano passado. Até aquele ponto ali, o Flamengo estava bem na competição. O Flamengo estava bem na competição, ainda estava brigando. E aí, o Flamengo começa a perder pontos ali. E aí, claramente, o Flamengo... É o que você falou. O Flamengo, claramente, vai para as Copas. Vai para as Copas. Só que, cara, quando acabam as Copas, a gente tem aquele momento ali também que o Flamengo... O título já estava resolvido e o Flamengo começa a perder os jogos. Mas que nos passaram, inclusive, que não é culpa do Dorival, que o próprio Departamento de Futebol liberou os caras para a noitada, liberou os caras para... Culpa nenhuma do Dorival. Ali, nenhuma. Culpa nenhuma do Dorival. E foi demitido. Foi demitido. Não foi renovado. Também é numa injustiça danada. Mas o que eu posso te falar é isso. Acho que o Flamengo disputou, sim, nesses anos aí. Mas, realmente, o time que o Flamengo tem e não liderar em nenhum momento no Campeonato de 2021 e 2022 é inacreditável. Pois é. E o exemplo que eu dei aqui... Ah, mas você está falando do time mais... Do melhor futebol do mundo. Tudo bem. Mas, assim, o Manchester City na Inglaterra, proporcionalmente, talvez nem seja tão maior do que os outros quanto o Flamengo. Estou falando no momento, financeiramente. Estou falando não como clube, mas como time no momento. Talvez não seja nem tão maior do que os outros do que o Flamengo é hoje no Brasil. Do que o Flamengo é hoje na América do Sul. O Flamengo hoje, com o faturamento absurdo que tem, é muito superior aos outros. Inclusive, é o próprio Palmeiras. Então, por que o Flamengo... Por que o Manchester City pode... Que é uma coisa raríssima, mas aconteceu. Nessa temporada agora, que acabou de acabar, é ser campeão da Tríplice Coroa Real, que nunca aconteceu aqui na América do Sul. Pelo menos aqui no Brasil. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E o City conseguiu lá. Com a Copa da Inglaterra, com a Champions League e com a Premier League. Sabe? Eu acho que tinha que ter essa cobrança. E o Marcos Braz fala isso. Mas, ao mesmo tempo, não cobra que os jogadores entrem e façam o papelão que fizeram contra o América Mineiro. Isso aí a gente tem que bater, como fizeram contra o Bragantino, como fizeram em outros jogos. A gente tem que bater sempre nessa tecla, porque é muito cômodo pra eles, entendeu? Porque os caras ganham muito dinheiro. Os caras ganham em dias. Os caras têm uma estrutura do cacete. Ganham milhões. E, sabe? E fica por isso mesmo e vai dizer... Vai na zona mista pra falar aquele... Aquele mais do mesmo. De que, ah, o adversário foi isso. A gente tentou agora virar a chave. Pô, como o Vitor Hugo fez... Aliás, o Vitor Hugo entrou não jogando nada. Fez o gol, mas não jogou nada. Sabe? O moleque novo já tá pegando a postura, talvez. Eu nem acho ele tão bom assim, não. Tá? Já até te falei isso no privado aí. Mas tá pegando a postura dos caras lá. E a gente vai falar sobre esse quinteto aí, que é o quinteto de 2019. Mas que, cara... O Papa, tem lances de câmera aberta que você vê os cinco... Se não os cinco, pelo menos três ou quatro fora completamente do bloco do time quando o Flamengo tá sem a bola. O Flamengo não pode jogar com três, quatro a menos sem bola. E os caras sem... Pareciam desfocados, né? O Vitor Hugo entra no jogo de um jeito inacreditável. O Vitor Hugo, que eu quero trazer até essa informação aqui, que tem aí... Eu tinha trazido anteontem que tinham clubes de fora do Brasil, clubes europeus interessados no Vitor Hugo. Agora, o TNT Sport confirma a nossa informação. Não sei se você acompanhou, que eu falei anteontem que o Vitor Hugo interessava a equipes europeias. Não tinha ainda a equipe, né? Agora, o TNT Sport traz aqui, tá? Chelsea, Newcastle e Crystal Palace do John Texel estudam a situação de Vitor Hugo do Flamengo. volante de apenas 19 anos é uma das promessas do meio-campo rubro-negro desde 2022. O clube se junta também aí o Newcastle, né? Se junta os outros dois, Chelsea e Crystal Palace, buscando aí o Vitor Hugo, né? Também quem trouxe essa informação foi o Eclen Conor, né? Também tá trazendo essa informação. Que os times da Inglaterra acompanham de perto a situação do atleta. E o Flamengo, óbvio, né? Tem também aí os clubes interessados no Matheus França. Cara, não vai ser nenhuma surpresa se o Flamengo estiver preparando a venda aí tanto do Vitor Hugo quanto do Matheus França. Mas você falou uma coisa aí, cara, que eu queria te perguntar. pra gente já começar a entrar no jogo de hoje, né? E depois a gente voltar no mercado da bola. Será, cara? Será que a suspensão do Gerson pra esse jogo de hoje é tão ruim assim? Porque o Gerson também parece que não se encontrou ainda. Não tá conseguindo se encontrar nesse meio-campo do Flamengo ali. Principalmente quando não joga o Pulgar. Você já percebeu isso? Quando o Pulgar não joga, o Gerson fica meio sem saber a posição dele. O Gerson hoje, ele, no meu entender, ou ele disputa a posição com o Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro. Ele é um meia. O Gerson é um meia. Se o Wendel vier, que eu acho que tá perto de vir, né? Inclusive, o técnico já deu deu ali uma deixa como se realmente o Wendel, né? Pudesse vir o Claudinho. A gente sabe que tá muito difícil. Fez golaço ontem. Então, mais difícil ainda pra ele vir pro Flamengo. Mas eu acho importante a gente falar sobre esse posicionamento do Gerson. Então, talvez essa suspensão do Gerson abra uma brecha pro Flamengo jogar com o Thiago, se tivesse o Pulgar melhor ainda, mas tá se recuperando, o Thiago Maia, o Alan, ou, no caso, o Alan, o Thiago Maia, o Alan, o Vitor Hugo, eu prefiro pro Thiago Maia. tá? Eu prefiro o Thiago Maia jogando hoje, mas... E aí você tem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. A não ser que ele venha com o Alan, Thiago Maia, Vitor Hugo e Arrascaeta. Bruno, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que ele vem com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Correto? Ou o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo tá disponível aí. Ou o Luiz Araújo, né? Ou o Luiz Araújo. Então a gente tem aí essas possibilidades, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse meio campo do Flamengo. Olha, quando eu falava naquela época, 2019, naquele time mágico, momento glorioso, master do Flamengo, que o Gerson, não tô falando que o Gerson é ruim, mas nunca falei isso, mas que o Gerson é super valorizado, muita gente me cornetou muito, assim, que não sei o quê. Quando eu falei em 2021 que o Andréas Pereira é mais jogador do que o Gerson, quase me apedrejaram. Hoje muitos concordam. Ah não, realmente, o Andréas Pereira é mais jogador do que o Gerson, não sei o quê. Deu azar lá naquele negócio da final da Libertadores. Mas cara, o Papa, você falou do Gerson ser meia e entrar na vaga do Everton Ribeiro ou da Arrascaeta. O Gerson não é produtivo como os dois. Mesmo Everton Ribeiro com a idade que tem, é mais produtivo. Você viu o Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras lá? Ele entrou, acabou com o jogo. Acabou com o jogo, inclusive fez a jogada do gol praticamente individual que cruzou para o Arrascaeta. E o pênalti em cima dele. Pois é. Cara, o Gerson não tem esses lances de protagonismo. Muito difícil. Eventualmente, assim, você vai pegar um lance dele com o São Paulo no início lá contra o Internacional que ele fez aquele golaço, que ele jogou muito bem. Realmente, mas assim, é muito raro. É muito raro. E o Gerson não tem a pressão de um volante marcador e não dá aquela dinâmica tão rápida assim para o jogo. Então, qual é a função do Gerson? Sinceramente, eu fico pensando, qual é a função do Gerson? Porque, teoricamente, ele foi contratado para suprir a carência do João Gomes. Ele não tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, o Flamengo não tem o João Gomes ainda no elenco. Não tem o Alan, não é esse jogador. E o Engel também não é esse jogador. Então, aquele jogador que corre por dois, corre por três, o Flamengo não tem mais esse jogador. se posiciona muito bem, mas ainda assim não corre tanto quanto o João Gomes corria. Então, cara, a gente tem que ver isso aí, porque... Talvez com a junção do Pulgar e o Alan você consiga suprir. É, exato. Pegando um pouco de cada um, entendeu? Eu concordo. O meu time estolar do Flamengo teria, Pulgar e Alan. É isso aí. É isso aí. Então, cara, deixa eu te falar. Eu queria... A gente vai ter que ver como é que vai funcionar daqui pra frente. Eu queria falar contigo sobre... Até pra gente entrar nesse clima hoje do jogo, né, cara? A gente tá desde cedo aqui trazendo tudo pra vocês. O Kahneman falou sobre essa participação que loucura. O Renato Gaúcho tá guardando as sete chaves se o Soares participa ou não. Uma treta, uma... Pra mim, isso aí, tudo é cinema. O Soares vai pro jogo, tá? Pra mim, o Soares vai pro jogo. É tudo cinema que eles estão fazendo. E o Kahneman falou também... O Kahneman falou do Flamengo com um ar de deboche, você viu? Viu o que o Kahneman falou? Eles seguem tendo mais dinheiro, risos. Né? Jogo bom de se jogar, bom o Grêmio estar em jogos importantes, vamos fazer o melhor, trataremos de fazer as indicações do treinador e fazer o melhor. Mas fez questão de falar, eles seguem tendo mais dinheiro. Rapaz, eu fico impressionado com essa necessidade que o Grêmio tem de falar, eu com 200 milhões, eles seguem tendo mais dinheiro. O Kahneman seguindo os passos do Renato Gaúcho, impressionante, rapaz. E agora também falou, é um clássico, duas equipes que gostam de competições grandes, mas somos o Grêmio, essa coisa de copeiro é uma brincadeira séria, como temos encarado os desafios, essa maneira de entrega, conquistamos resultados na Bahia, com gols no fim, e não desistimos assim que vamos encarar o Flamengo, acreditamos no nosso potencial, com o apoio da nossa torcida, vamos buscar esse objetivo tão desejado. E sobre a questão do Soares, ele falou o seguinte, o David, olha só, não sei, a cabeça dele, teria que perguntar para ele, o Grêmio está muito bem, somos vice-líderes, estamos em uma semifinal, não importa quem entrar em campo, já demonstramos isso, o caráter do time, jogue quem jogar, vamos dar a vida, depois vemos que campeonato é, que instância, temos que dar o máximo, pronto, tá? Então, o Kahneman, que se colocar, olha só, se a arbitragem for séria, e tiver de olho vivo no Kahneman, ele faz pênalti todo jogo, todo jogo, o Kahneman faz pênalti, se a arbitragem, não for tendenciosa, já se for, todo jogo ele faz pênalti? Faz bastante pênalti mesmo, Kahneman é um zagueiro lento, um zagueiro que teve o auge lá em 2018, até 2019, 2019 ele já estava, já não estava nem tão no auge assim, estamos em 2023. E aí, cara, o Carpegiani também alertou o Grêmio sobre a defesa do Flamengo, falando que não passa segurança, se a do Flamengo não passa, então a do Grêmio, Rapaz, eu vou falar uma coisa, do lado de lá, né, os caras estão confiantes dessa vez, mas a verdade, a grande verdade, o David, é que desde 2018, olha só, a última derrota do Flamengo para eles, lá no Sul, isso tem sido uma tônica, o Flamengo, o Flamengo tem tido uma sequência de vitórias e de não ter derrota na casa do Palmeiras, na casa de vários clubes grandes, que a gente costumava dar mole, Atlético Paranaense, o Flamengo está conseguindo ter uma sequência importante na casa dos rivais, e olha só, desde 2018, quando foi superado por 2x0 pelo Brasileirão, o Flamengo não perde lá, foram três vitórias, cinco vezes que o Flamengo foi lá já depois, então, três vitórias e dois empates, né, então, olha só, as partidas foram 1x1, Libertadores 2019, Flamengo 1x0 Brasileirão 2019, Flamengo 4x2 Brasileirão 2020, Flamengo 4x0 Copa do Brasil 2021, com o Renato, com o Renato, Flamengo com o Renato, Flamengo com o Renato, meteu 4x0 neles, e 2x2 com o Grêmio Brasileirão 2021, cara, o Flamengo eliminou o Grêmio da Libertadores 2019, e da Copa do Brasil 2021, né, com goleadas, então, os caras estão engasgados, e desde 2018, não ganham da gente dentro do estádio deles, e aí, a pressão está grande para eles ganharem o Flamengo, ou, David? Ah, com certeza, né, com certeza, e essa questão do Soares vai fazer muita diferença, se o Soares jogar, mesmo que não seja 100%, ele que tem até artrose, né, que é o que a gente sabe, é o que a gente lê, bom, sente muitas dores, tem essa questão, né, de ameaçar parar de jogar, mas isso eu acho até que foi um migué para poder ir embora lá para o time do Messi, Inter-Miami, mas se o Soares jogar e tiver mínimas condições, é outro time do Grêmio, sem comparação, sem ter nem como comparar, sem dúvida, e o Flamengo vai ter que ter muita atenção, porque se a gente pegar esse jogo do Maracanã, esse 3x0, o Flamengo foi a la Sampaoli naquele jogo, um time que é descassetado na defesa e que vai para cima e foi a famosa briga de rua, trocação máxima, tanto que o Flamengo meteu 3, mas também poderia ter tomado uns 3 ou 4, e poderia ter feito mais também, enfim, mas eu acho até que o Grêmio não vai ter essa postura hoje, até ensaiou contra o Atlético Mineiro uma postura que deve adotar contra o Flamengo, um pouco mais defensiva, um pouco mais protegida, e teremos um jogo bem diferente, agora, sem dúvida, é uma pressão muito grande para eles, porque essas duas eliminações, tanto em 2019 quanto em 2021, com o próprio Renato sendo rival, estando no Flamengo, isso aí vai pesar bastante, imagino eu, até porque tem vários jogadores que ainda estão lá. É verdade, passar para a galera aqui então, que o jogo é às 21h30, na Arena do Grêmio, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, transmissão da Rede Globo, Sport TV, Premiere e Prime Video, provável escalação do Flamengo, Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz, Alan, Vitor Hugo, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, tem a possibilidade também do Luiz Araújo, mas a formação deve ser essa daí, e desfalques, Eric Pulgar, o Davi Luiz, lesionado, não vai jogar, o Gerson, suspenso e o Mateuzinho em retorno gradual também, o Eric Pulgar também já está retornando, se Deus quiser, para o jogo de volta no Maracanã, a provável escalação do Grêmio, o Gabriel Grando, o Bruno Uvini, Bruno Alves e Kahneman, João Pedro, Vila Sante, Felipe Carvalho e Reinaldo, Bitello, Soares, provavelmente, não dá para saber, e Cristaldo, cara, desfalques, o Jeromel, o Pepe e o Jonathan Robert, lesionados, vou te falar uma coisa, esse time do Grêmio, cara, o Flamengo perder para um time desse é brincadeira, o David, o elenco que o Flamengo tem, ser eliminado por um time desse é inacreditável, só para a gente... É um time que vem da Série B, né? Pois é, pois é, é um time que vem da Série B, né? O árbitro é o Rafael Klaus, esse é o perigo, olho nele, né? FIFA, São Paulo, dois paulistas na semifinal de lá, o Oriente venceu o primeiro jogo e tem um paulista apitando, entre o time do Sul e do Rio, eles preferem, você sabe qual, né? Assistente, um Bruno Bosquilha, que também tem um histórico bacana com o Flamengo, o assistente, dois Guilherme Dias Camil, o VAR, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, esse aí também já aprontou no VAR com o Flamengo. Então, tem aí um combo, né? Com três de quatro aí que já tiveram seus nomes envolvidos com erros contra o Flamengo. Então, é complicado, né? O David Sharpe. Arbitragem no Brasil é complicada e tá complicada já há um tempo, cada vez mais, né? A gente espera que são os dois árbitros da Copa do Mundo que estão apitando, né? Essas semifinais no Corinthians e São Paulo foi o Wilton e hoje é o Klaus, né? Em Grêmio e Flamengo. Os dois árbitros que tiveram a última Copa do Mundo em 2022 lá no Catar. A gente espera que seja uma boa arbitragem, como por acaso, por acaso, até foi no jogo lá de São Paulo, de Taquera, né? Foi um jogo sem grandes polêmicas de arbitragem. Tomara que seja assim também. Então, a gente ia falar sobre também a questão de mercado com relação aí a Wendel, aos russos, essa dificuldade de negociar com os russos, né, cara? O Flamengo sofre um problema de negociação com o russo é complicado, né, David? É difícil. Ainda mais russo bilionário, né? Essa empresa que é a dona do Zenit, cara, eu estava pesquisando aqui, em 2016 teve um orçamento, um faturamento, Papa, chuta, de quanto? Cinco bi? Cem bilhões de dólares. Cem bilhões de dólares. É a maior empresa de gás do mundo, só para você ter uma noção. A dona do Zenit. que loucura, que loucura. Em 2016. Como é que tem negociação com os caras desse? Não, ainda tem uma questão, né, eles não querem emprestar o Wendel, eles querem vender, vender, apesar de problemas lá de indisciplina e tudo mais, eles querem vender o Wendel. É, cara, complicado, complicado. Mas o meu amigo David, para a gente finalizar, né, nosso vídeo aí com 28 minutos já, eu quero chamar aqui a chegada, o Gabriel Orffo mandou a chegada do Flamengo ontem à noite, bem tarde, já quase 10 horas da noite, o Flamengo chegando no hotel lá em Porto Alegre, né, já se preparando para essa partida contra o Grêmio. Vamos ver como é que foi a chegada do Flamengo para a gente finalizar o nosso vídeo com a chegada do Mengão lá em Porto Alegre. Chegando aqui agora o vice-presidente de futebol Marcos Braz chegando aqui junto do Gustavo Oliveira no hotel onde a delegação do Flamengo ficará hospedada para o duelo com a equipe do Grêmio. Começando o desembarque da equipe do Flamengo aqui em Porto Alegre, diretor executivo de futebol Bruno Spindel junto do técnico Jorge Sampaoli passando por aqui. técnico Jorge Sampaoli já deixa o ônibus e como sempre Fabrício Bruno ali junto do Felipe Luiz. O Fabrício Bruno passando por aqui o Felipe passando para atender os torcedores. Felipe que é sempre muito solícito olha o Allan Allan chegando por aqui chegou agora no meio do ano no Flamengo o Vitor Hugo também por aqui tá aí o Felipe Luiz o goleiro do Matheus Cunha passando logo atrás junto do Thiago Maia Thiago Maia passando por aqui ali o Everton Cebolinha chegando junto do André o André Cebolinha que conhece bem o Sul jogou no Grêmio Igor Jesus por aqui junto do zagueiro Pablo Cebolinha atendendo os torcedores no Rio Grande do Sul Cebolinha jogou grande parte da sua carreira no Grêmio Bruno Henrique o BH 27 também passa por aqui o zagueiro Rodrigo Caio junto do lateral direito Wesley Wesley que assumiu a titularidade na lateral do Mengão tá aí o Rodrigo Caio o supervisor do Flamengo Gabriel Skinner por ali enquanto isso o Vitor Hugo e o Felipe Luiz seguem atendendo os torcedores por ali sempre muito o Solícitos o Guilhermo Varela o lateral direito uruguaio por aqui De Arrascaeta passando junto do goleiro Santos sempre muito saudado o Uruguaio número 14 da equipe do Mengão o capitão do Flamengo Everton Ribeiro e o Pedro Pedro Guilherme também por aqui atendendo os torcedores o Gabigol Gabriel Barbosa junto do Ayrton Lucas principal nome da equipe do Flamengo o número 10 também passando por aqui o Pedro e o Léo Pereira de fundo tá aí o meia Matheus França o goleiro Agostinho Rossi goleiro argentino ex-jogador do Boca Juniors tá aí o Juan o Everton Ribeiro passando também ali por trás o capitão Rubio Negro o Pedro por ali o Everton ainda ainda atendendo os torcedores delegação do Flamengo chegando ao hotel aqui em Porto Alegre Everton Ribeiro muito solícito atendendo os torcedores o capitão número 7 da equipe do Flamengo show de simpatia o Everton Ribeiro tá aí o Everton Ribeiro ainda solícito Everton Ribeiro último jogador do Flamengo a entrar no hotel para o duelo com a equipe do Grêmio duelo esse que ocorre amanhã às 9h30 na Arena do Grêmio válido aí pela Copa do Brasil é isso galera olha aí Flamengo chegando então em Porto Alegre você acompanhou toda a cobertura aqui mercado da bola provável time análise com paparazzo rubro-negro David Sharp e pedir para a galera se inscrever nos canais acompanhar olha tem você que está no canal do David Sharp se quiser ir lá no canal do paparazzo depois pegar também lá no comentário fixado os nossos links dos grupos do Telegram tem o 6 de 6 tem a camisa do paparazzo rubro-negro votar no meu votar no paparazzo finalista na final é o único é o único influenciador de clubes na final do IBES ainda mais rubro-negro mas é o único influenciador de clubes pede a ajuda da galera lá do anticlubista do antenado ah da resenha anticlubista vamos embora estou representando os influenciadores todos de clube sou o único sou o único então a galera que puder votar eu agradeço e lembrar vocês de se inscreverem aqui no no canal paparazzo rubro-negro ou no canal também no antenado na jogada lembrando aí que está rolando super ódio hoje para o jogo Flamengo e Grêmio aí está está boa demais vai lá vai lá no nosso grupo do Telegram de dicas que você vai se arrepender você não vai se arrepender ô David bom dia é isso logo mais a gente tem aí então essa partida Flamengo e Grêmio né eu vou falar o meu provável placar aqui para me despedir da galera Mengão 2x1 e você? eu acho que vai repetir 2019 1x1 bom placar para dar sorte é pode ser interessante e eu acredito muito no título do Flamengo da Copa do Brasil é isso opa opa uma singela polêmica aqui para terminar o vídeo sempre bom né quem para você foi melhor Gerson ou Renato Abreu? Renato Abreu eu também Renato Abreu foi ministro cara me chamavam de louco quando eu falava isso Gerson ganhou mais títulos né Gerson ganhou títulos importantes mas o time que o Gerson jogou também né é o Renato Abreu era o cara valeu galera tamo junto saudações Jumbo Negras isso aqui é Flamengo abraço Gerson